Graça e paz amados em Cristo Jesus, povo abençoado, povo lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Mais uma vez o Senhor está nos concedendo o privilégio e a honra de estarmos aqui para falar com ele, começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor encha-nos de sabedoria e bênção para esse dia. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas e vai nos abençoar nessa madrugada. Eu creio que Deus tem algo especial para a vida de vocês que estão aí se conectando com ele através dessa live. Eu louvo a Deus e pela vida da Andréia e pela vida da Marineide, por todos vocês que vão orar comigo. Muitíssimo obrigado, Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça. Que o Senhor estenda as mãos poderosas sobre nossas vidas. Que o Senhor manifeste o teu amor e a tua bondade. permaneça aí até o final da live é rapidinho e nós vamos estar orando por você e Deus vai lhe dar um dia cheio de paz e vitória porque o desejo de Deus é nos dar a graça que precisamos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Bom dia para a Gislaine, cadê o pessoal que vai orar comigo e bom dia para o pessoal do TikTok aqui que já conectou bastante pessoas e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos aqui transmitindo a nossa live direto do sítio Santa Rosa, cidade do Crató, aqui no Ceará e Deus está nos abençoando com certeza e vai abençoar a tua vida também. Porque estaremos intercedendo a Deus por você e por tua família. Se você crer segundo a palavra de Deus, verás a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar-nos a Deus. Bom dia Ivanilde, glória a Deus. Que Deus abençoe essa galera, esse povo lindo, maravilhoso que está curtindo a nossa live e que vai nos abençoar com a sua presença e Deus vai nos conceder a graça nesta madrugada. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão se conectando que Deus possa abençoar toda a tua casa, tua família. Bom dia José Vilma, glória a Deus. Fala em José Vilma, faz tempo que eu não vejo a Joélia por aqui. Será que ela ainda está sem celular? Glória a Deus. Que Deus dê-nos a graça. Curte aí a nossa live. Pra você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ajude o canal a pregar a palavra de Deus. É Madrugada com Deus, Joaquim Pereira. Lá no YouTube. E você vai estar ajudando a pregar a palavra de Deus. que a responsabilidade de levar a palavra do Senhor para todos os ouvintes é minha e sua também. Porque a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A Joélia, a José Vilma está dizendo ali que a Joélia está sem celular. Oi Edmendes, bom dia. Glória a Deus. E bom dia pro pessoal que está aqui no TikTok. Curte a live aí, que vocês possam compartilhar a live também, pra que mais pessoas possam serem abençoadas. Bom dia Marcos Andrade. Glória a Deus. Cadê a Ivanilde e a Heloísa? Cadê a minha princesinha Bianquinha, hein? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Será que ela está com a vovó? Ou será que ela está na casa dela? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, coloque aí, se você quiser e tiver fé, o copo com água. Nós vamos pedir pra Deus ungir e consagrar essa água e você vai tomar essa água com fé. e você vai ser abençoado se você tiver confiança no poder e na graça de Deus. Você poderá estar colocando também a peça de roupa de alguém que não esteja aí nesse momento e que precisa de uma benção de Deus. Você poderá também colocar uma fotografia de alguém que você quer representar na presença do Senhor nessa madrugada. Também você pode estar colocando documento de alguém ou seu, principalmente daquelas pessoas que estão com causa na justiça, que está desempregado, que está precisando da benção de Deus. Para você que já está conectado aí, curte a live e também você poderá estar compartilhando a live para Deus abençoar as nossas vidas. Muito obrigado pelo pessoal aqui do TikTok que está entrando em massas, né? Muitas pessoas já entraram aqui e Deus vai abençoar a todos, porque a palavra de Deus diz que o celeiro de Deus tem benção para todo mundo. Lembra da passagem da multiplicação dos pães? Pois é, Deus pode fazer esse grande milagre novamente para nos abençoar. Com cinco pães e dois peixes, a palavra de Deus diz que Deus saciou a fome de mais de quinze mil pessoas. Então, a palavra de Deus diz que cinco mil homens, mas o guia turístico lá de Israel me disse que foi mais de quinze mil pessoas contando as crianças e contando as mulheres. Bom dia para minha irmã Tereza, que Deus abençoe a tua vida e toda a tua família. Eu louvo a Deus pela vida de todos os amados irmãos que estão dispostos a ser abençoados nessa madrugada, que estão começando o dia na presença do Senhor. E isso não tem preço. Nós começarmos o dia aqui juntos, orando, buscando, clamando e sendo abençoado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado aos amados irmãos que me dão essa força, né? Que vêm junto orar comigo. Isso me leva a ter uma fé viva, um desejo de falar com Deus na madrugada. Isso me tira o cansaço, isso me tira tudo aquilo que atrapalha, porque eu sei que vocês estão esperando por esse momento e isso é muito importante pra mim. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela coragem de vocês de vir aqui meia-noite orar comigo todas as manhãs. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a tua família. Pois bem, já colocaram aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, os documentos, as chaves. Você poderá colocar a chave do carro, da casa, da moto, e nós vamos pedir pra Deus ungir esses objetos, pra Deus guardar, pra Deus abençoar a tua vida. Vamos orar. A palavra de Deus diz que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele nos responde, Ele nos abençoa. então é importante que você busque o Senhor agora de todo o teu coração, de toda a tua vontade de vencer, vontade de ser abençoada. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder, de misericórdia, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Deus infinito, de bondade, Deus de amor. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, e viemos pra sermos abençoados, estamos aqui, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, que o Senhor estenda as tuas mãos santas, poderosas, mãos de milagre, mãos de poder, mãos de bênção, e nós cremos muito na tua resposta, porque nós estamos clamando a ti em nome de Jesus, e a tua palavra garante que tudo quanto pedirmos em nome de Jesus, nós vamos receber. então nós estamos aqui pra te pedir saúde, pra te pedir bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênção conjugal e familiar, que o Senhor tira do nosso meio toda a enfermidade. se houver alguém doente no nosso meio, que o Senhor nesse momento esteja repreendendo essa enfermidade e nos curando para a glória e honra do teu poderoso e santo nome. Senhor, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor nos quer abençoar, eu sei que o teu celeiro está cheio, eu sei que as bênçãos é pra aqueles que buscam, eu sei que o Senhor quer nessa madrugada manifestar o teu poder sobre nós, e nós estamos aqui para receber as tuas bênçãos. Pai amado e bendito, que o Senhor abençoe o nosso lar, a nossa família, o nosso dia, que seja um dia de bênção, um dia de amor, de bondade, um dia de vitória pra todos nós. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. E eu creio que o Senhor está abençoando o nosso lar. Meu Deus, a nossa família, os nossos filhos, os papais, as mamães, os filhos, os irmãos, os primos, os cunhados, os avós e os netos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, meus netos, meus genros, minha nora. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a minha irmã, todos os meus sobrinhos e a minha família madrugada com Deus. Que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Pai, para abençoar o Cael, que nesse momento está precisando, Senhor, das suas bênçãos. Ele sofreu uma queimadura. Que o Senhor entra com a providência. Que o Senhor abençoe esse menino, essa criança. Que o Senhor manifeste o teu poder e a tua unção sobre a vida dele. Que o Senhor abençoe também as nossas vidas. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas que oram comigo aqui no Facebook, no TikTok. Que o Senhor visita essas pessoas nesse momento. que o Senhor arranca todo tipo de mal, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos potentes e abençoadoras. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua vitória sobre nós. Que a tua graça nos basta, Senhor. Que as tuas bênçãos nos alcancem. Que o Senhor nessa madrugada esteja manifestando o teu poder, poder de libertação, poder de bênção, poder de cura. Que o Senhor libera aí agora pra nós em nome de Jesus. Que os milagres possam estar acontecendo. Que o Senhor arranca do nosso meio a ansiedade, a depressão, o medo, o pavor. Que o Senhor, meu Deus, coloca a tua luz onde houver trevas. Coloca a tua paz onde houver a discórdia. Coloca o teu amor onde houver o ódio. que o Senhor vai transformando vidas agora. Que o Senhor vai, meu Deus, nesse momento perdoando os pecados que nós cometemos. Que o Senhor nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos livra de pecarmos contra ti. Tu és o Deus que adoramos e servimos. Tu és o Deus poderoso e abençoador. O Deus galardoador. Que o Senhor nessa madrugada esteja respondendo a pedidos. Que o Senhor esteja visitando, meu Pai, essas pessoas que oram comigo nessa madrugada. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus. Essas pessoas que estão curtindo a live. Que o Senhor manifeste o teu poder. Poder de libertação, poder de cura, poder de bênção nessa madrugada. Resolva os problemas, Senhor. Tem pessoas que estão com causa na justiça. Que o Senhor entra com a providência agora. Tem pessoas que precisam de um milagre que é uma causa impossível. Que o Senhor esteja agora abençoando, curando, libertando e manifestando o teu poder. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado nessa madrugada. que o Senhor seja, meu Deus, o nosso Pai. Que o Senhor estenda tuas mãos pra nos curar, pra nos libertar. Que o Senhor agora expulsa todos os demônios, meu Deus, que colocam o maldito vício nas pessoas. Vícios de tabagismo, de alcoolismo, de drogas. Que o Senhor liberta essas pessoas que estão com esses malditos vícios. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada pessoa nessa madrugada. Aquelas pessoas que o nome está escrito no meu caderno de oração, Senhor. Visita elas para a glória e para a honra do teu poderoso e santo nome. Que o Senhor estenda as tuas mãos potentes, mãos abençoadoras, mãos que curam, mãos que libertam e faz o milagre acontecer em nossas vidas. Que o Senhor abençoe nosso lar, a nossa família, que o Senhor estenda as tuas mãos para nos dar um dia de paz e alegria e muitas vitórias e conquistas. Que tudo quanto fizermos nesse dia seja próspero. Que tudo aquilo que nós pedirmos a ti, Senhor, que seja nos concedido. Que o Senhor nos dê a graça e a paz. Meu Deus, abençoe a família, não deixe o inimigo destruir lares, não deixe o inimigo entrar com as suas atimanhas no meio do casamento, no meio dos casais. Que o Senhor abençoe, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, poder de libertação, poder de amor e bondade. Em nome de Jesus, Pai eterno e bondoso, eu creio muito na tua resposta. Eu creio que o Senhor está visitando as pessoas que o nome está escrito no caderno. e eu creio que o Senhor está manifestando o teu poder nesse momento. Eu creio que pessoas estão sendo abençoadas e visitadas em nome de Jesus. Pai amado, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de conquista, um dia de vitória pra todos nós. Que esse final de noite seja de bênção que nós possamos enquanto dormimos sendo protegido pelos anjos da guarda, pelo Espírito Santo, pelo teu Filho Jesus Cristo e que toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue a ti, Senhor, em nome de Jesus. Realize os nossos sonhos, realize os nossos desejos, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor abençoa. Entra nas causas impossíveis, nas causas que estão na justiça, que o Senhor esteja liberando agora a resposta pra cada pedido em nome de Jesus. Meu Deus, unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves, que o Senhor manifeste o teu poder agora, que o Senhor possa estar consagrando esses objetos, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que confiaram e colocaram esses objetos perto dos seus receptores. Que o Senhor me estenda as tuas mãos nessa madrugada, que sonhos sejam realizados, que bênçãos caiam dos céus agora sobre todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Se você colocou o teu copo com água, toma a tua água com fé e agora acredite aí no poder de Deus, no poder da oração e tome a tua água em nome de Jesus. Se você crer, verás a glória de Deus. Tome a tua água. Glória a Deus, que Deus nos dê um dia de paz, um dia de vitória e um dia de muitas bênçãos. Eu creio que você foi abençoado nessa madrugada, que você foi abençoada nessa madrugada, que as nossas crianças foram abençoadas na madrugada. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos dê um dia de muita alegria e paz em nome de Jesus. Amém. Tome posse da tua vitória aí. Eu creio e profetizo sobre a tua vida as copiosas bênçãos dos céus. Que você receba aí agora, em nome de Jesus, todas as bênçãos que o Senhor tem reservado lá do celeiro dele para dar aos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarda. Eu espero você meia noite para orar comigo. Pessoal do TikTok, que Deus abençoe a todos aí. Acredite e recebam a bênção para todos vocês e para vocês do Facebook também. Que Deus dê a graça e a paz e a bênção para todos nós. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Eu espero você meia noite para orar comigo novamente em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Beijo no seu lindo coração. Amém. Que Deus abençoe. Amém.